O Reino Unido está à beira de uma recessão e um Brexit sem acordo poderá mais do que duplicar o déficit orçamental do país no próximo ano. Segundo as previsões da Agência de Responsabilidade Orçamental Britânica, divulgadas esta quinta-feira, o país vai entrar em recessão a partir de outubro por um período de um ano. O PIB vai recuar 2,1%. O documento sublinha que um Brexit sem acordo e as barreiras comerciais mais duras com a União Europeia vão prejudicar a confiança e dissuadir o investimento. O Instituto Britânico prevê uma recuperação a partir de 2021. O relatório que a agência publicou esta manhã mostra que, mesmo na versão mais benigna de uma saída sem acordo, haveria um impacto muito significativo na economia do Reino Unido, uma redução muito significativa nas receitas fiscais e um grande aumento na nossa dívida nacional, uma recessão causada por um Brexit sem acordo. A Agência de Responsabilidade Orçamental Britânica prevê que um Brexit sem acordo poderá acrescentar mais 33 mil milhões de euros à dívida pública e que as promessas de corte nos gastos e impostos feitas por Boris Johnson e Jeremy Hunt, os dois candidatos à liderança do governo britânico, vão ser um fator de pressão sobre o orçamento. A agência é clara, mesmo na versão mais benigna de uma saída sem acordo, a economia seria muito mais afetada, o impacto seria mais duro e a recessão seria maior. O Banco de Inglaterra já alertou por uma profunda recessão com um Brexit sem acordo. Além disso, também o Fundo Monetário Internacional considerou que a economia do Reino Unido sofreria custos substanciais. Obrigado.